Como é que tu faz para ir tratando a pessoa durante esse diagnóstico que é longo, 10, 15 anos? O cara vai sofrendo no meio de tudo isso? Basicamente. Enquanto você não recebe o diagnóstico correto, você vai passar por poucas e boas, por assim dizer. Enquanto não recebe o diagnóstico, o tratamento correto, obviamente sua vida vai ser atrapalhada por fase de depressão e hipomania. Mas aqui existe uma grande esperança que a gente precisa pensar sempre. Tratamento de bipolaridade não é só remédio. Tem muita gente que se vira bem ou com o mínimo de prejuízos ao longo até receber o diagnóstico porque realizam outras formas de tratamento, por assim dizer, que não são medicamentos. Existem vários. Então, a ilusão de que o tratamento para bipolaridade é só remédio está errada. A ilusão de que tratamento para bipolaridade pode ser feito sem nenhum remédio também está errada. Os dois extremos não funcionam. Eu preciso do tratamento não medicamentoso e eu preciso do tratamento com medicamento. Um sem o outro não funciona bem. O que é o tratamento sem o remédio? Quais são essas atividades que a pessoa pode fazer? Agora nós vamos lá, hein? Vamos ver. Tem uma aguinha. O primeiro e mais importante, hein? Por incrível que pareça, o primeiro e mais importante tratamento para bipolaridade está no sono. Lembra daqueles genes que eu te falei, que são mais de 226 para causar bipolaridade? Os principais genes daqueles estão envolvidos no relógio biológico. Aquilo que diz para o seu cérebro se é dia ou se é noite. Então, o primeiro estabilizador de humor para um bipolar é sono regular. E aqui não é qualquer sono regular. As pessoas desprezam o valor disso na bipolaridade. Esse daqui é até mesmo a grande dica para você evitar ou adiar ao máximo alguém, uma criança com vulnerabilidade genética, de abrir com a adiobipolaridade. Um bipolar que não esteja fazendo isso está perdendo o melhor medicamento que existe. Sono regular. E o que eu digo por sono regular? Acordar sempre no mesmo horário e dormir mais ou menos sempre na mesma hora. Aqui não é só acordar. Você vai ter que acordar e não importa se é final de semana, não importa se é feriado. O seu relógio de pulso não muda porque é feriado. Do mesmo jeito, seu relógio biológico dentro do seu cérebro, lá numa região bem interior do cérebro e hipotábulo, ele não vai mudar também. Eu preciso manter horários fixos de acordar. Eu preciso acordar e eu preciso me expor à luz do sol. Precisa ser a luz natural. Essa luz de estúdio, essa luz que está na casa das pessoas não serve. Tem uma medida de luz que se chama lux, com X. Esse lux, dentro da sua casa, você consegue 100, 300 talvez. Com a luz natural do sol, você vai conseguir 10 mil, 20 mil se estiver em uma região ensolarada. É algo muito maior. Então é algo que você vai precisar utilizar a seu favor. Acordar sempre no mesmo horário, se expor à luz natural. E lembrar que o nosso ambiente hoje, da cidade principalmente, é completamente alheio ou alienígena do que a gente vivia lá atrás. Eu preciso forçar certos comportamentos para imitar algo que seja o mais próximo do natural possível, para ajustar o meu relógio biológico. E ele é ajustado pela luz. Quando vai chegar na hora ali de eu dormir, eu vou precisar fazer algo chamado higiene do sono. E essa higiene do sono é muito, muito pouco utilizada e deveria ser mais. Higiene do sono é a primeira linha de tratamento para insônia aguda, que a gente chama aí menos de 3 meses de problema com sono. E até mesmo para insônia crônica, que tem mais de 3 meses de problema com sono. Porque aí você tem uma coisa que se chama TCCI, que é diferente. Mas o que é higiene do sono? São coisas como não fazer refeições tão grandes antes de ir dormir. Você vai desligar a luz da sua casa e deixar uma luz mais para o tom ali amarelado. Evitar se expor a telas. Essa luz azul, ela ativa demais o nosso cérebro. Olha como a luz novamente está entrando em questão. Olha como a luz está entrando em questão. Eu vou ter que evitar, de manhã eu quis muito sol. Muita luz, muita luz natural. 20 minutos pelo menos. À noite eu quero contrário disso. Eu quero que o meu relógio biológico desacelere. Com isso eu vou ter que reduzir as luzes. Coloca filtro no celular. Hoje em dia a gente tem filtro celular, automático. A Apple não fez isso, não foi para... E a Samsung também, não foi para ser bonitinha. Porque isso foi provado que atrapalhava demais as pessoas. Então coloca o fio de luz no telefone. Vai criando um ritual de adormecer. Só práticas relaxantes. Álcool, nem pensar. Muita gente cai nessa pegadinha aqui. O álcool induz o sono. Por ser um depressor do sistema nervoso central. Mas ele superficializa o seu sono. Então muita gente bebe para dormir. E ele vai induzir o seu sono mesmo. Ele faz isso. Só que ele vai piorar a qualidade do seu sono. Você vai ter feito reboto no outro dia. Então se livrar de álcool. Cafeína, mesma coisa. Cafeína fica mais ou menos no seu corpo umas 7 horas. Essa é a média. Isso pode mudar. Mulher com anticoncepcional fica umas 10 horas. Se a mulher está grávida, fica 12 horas. E a cafeína bloqueia os receptores lá da adenosina. Uma substância para a gente adormecer. Eu tenho que evitar a cafeína depois das 2 horas da tarde. Tudo isso para falar o quê? Que o bipolar precisa de sono regular. Com técnicas que são basicamente naturais. Para que isso estabilize o humor dele. Mas uma vez que o cara já está nas mãos da doença. Como é que ele consegue botar isso em prática? De onde ele tira vontade? Se ele estiver na fase de mania. Como é que ele doma o sono dele? Se ele estiver deprimido. Como é que ele faz para acordar na hora certa? Esse cara já está dentro do furacão. Como é que ele faz? Isso é importante. Porque me fizeram uma pergunta esses dias na rede social. A mania passa quando eu melhorar meu sono. Eu perguntei. Será que não é o contrário? Quando você melhorar o sono. É que essa relação é inversa. E muitos pesquisadores dizem isso. Não é a corrente principal. Mas muitos pesquisadores dizem que a bipolaridade. O que a gente chama de bipolaridade. Na verdade é um problema de sono. Quando você altera o sono. Você tem sintomas. É claro que isso é um exagero. Que eu pessoalmente nem concordo. Mas que mostra a importância que o sono tem. Na questão da bipolaridade. Quando já está no meio do fogo. Aí eu vou precisar de tratamento. Se a pessoa tiver numa mania. Por exemplo. Eu vou precisar dar remédio para ela. Para que ela consiga reduzir. Se tiver na depressão. Provavelmente vou precisar interferir também. Mas olha que estudo interessante que fizeram. Muito legal esse estudo. Não foi qualquer estudo. Foi feito em Harvard na verdade. Pegaram a pessoa que tinha. Que era bipolar. Tinha muita dificuldade em regular o humor. Há muito tempo. E submeteram ele. Ao que chamava de terapia de escuridão. A pessoa ficava 14 horas no escuro. 14 horas no escuro por dia. O que que descobriram? Que isso reduziu os sintomas de mania dele. Aí não foi só um relato de caso. Porque esse foi um relato de caso de Harvard. Depois reproduziram esse estudo. Com pacientes que estavam internados. Em fase grave de ativação. 14 horas de escuridão. Novamente. Mesmo resultado. Melhorou. Quer dizer que a escuridão. Pode ajudar a reduzir. Os sintomas da mania. Então mesmo durante fase de mania. Mesmo durante fase de depressão. Tentar regular. Vai ser muito mais difícil. Mas tentar regular. Ainda tem suas vantagens. Uma das questões que tem. Para o tratamento. Para depressão. Por exemplo. É cromoterapia. Com luz. Isso não é muito usado no Brasil. Porque a gente tem muita luz natural aqui. Mas na Europa. Nos Estados Unidos. Se usa muito. Esse tipo de tratamento. Porque nos meses de inverno. Você tem uma exposição a luz muito reduzida. Você tem algo chamado depressão sazonal. Que é algo que acontece sempre nos mesmos meses do ano. Você tem depressão. Em geral meses de inverno. Não é à toa. Que reduz a questão da luminosidade. Então basicamente o que é cromoterapia? A pessoa fica em frente a um box de luz. Durante um determinado período. E é um tipo de tratamento preconizado para a depressão.